Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo um vídeo pra vocês hoje lá do canal do Vício Nerd que ele estará falando a respeito do meu querido e amado Yu Yu Hakusho, o anime que eu amo de paixão. A pior notícia do ano. Vamos acompanhar aqui a opinião do Vício Nerd naquele mesmo esquema de sempre sobre o live action, acredito que seja isso, né? Que ele estará falando, dando a opinião dele aqui. Eu estava até esperando ele fazer um vídeo sobre isso, né? Porque, mano, realmente é uma coisa a se preocupar, visto que é a Netflix, no caso, que estará fazendo o live action aí do Yu Yu Hakusho. Até o momento aqui eu não tenho muitas informações também em relação a isso, tá? Mas eu vou ficar sabendo agora por ele aqui. Vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Vem, Tisa Poderosa Black Shark, que está ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos, mano, no visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E eu quero desde já pedir desculpas porque, de repente, você deve estar ouvindo muito ruído aqui. Porque, mano, hoje está calor demais. Está calor pra um caramba. E eu tenho que deixar a janela fechada pra evitar ruído. A porta fechada aqui. Se eu fico aqui sem ventilador, bagulho é ficado hoje. Teve até gente que reclamou aí da gameplay falando que meu microfone não estava bom pra se ouvir e tal. Me desculpem. Mas, infelizmente, é o que tem, né? Se vocês quiserem me dar uma mesa de som, uma interface de áudio aí de presente, eu aceito. Mas, caso não, aceita que doem menos. Oi! Então, sem enrolação, se demora, bora para o que interessa. Direto ao react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Não, não! 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Reto! Ai, Moisinha, por que fizeste isso comigo, Moisinha? Por que? Até hoje não consigo entender, Moisinha! Ah, galera, como vocês já devem estar sabendo da grande novidade da semana, o Yu Yu Hakusho vai ganhar um live action produzido pela Nerdflix. Mano, essa notícia é muito preocupante porque... Primeiro porque, né, é Netflix, né, porra. Netflix, tudo que ela toca, ela estraga. Live action de Death Note era a coisa mais fácil do mundo de fazer live action e os caras conseguiram estragar. É, eu não sei se você sabe, mas não tem Avatar? Avatar, porra, aquele desenho lá da Nickelodeon. Pois é, você também vai ganhar um live action produzido pela Nerdflix. Só que a Nerdflix fica mexendo tanto nesse live action que os criadores simplesmente abandonaram a produção. Ou seja, já sabemos que vai ser uma bosta mesmo sem antes ter lançado. Imagina a Yu Yu Hakusho, mano, que tem tanta coisa nessa obra que não combina com os padrões de hoje em dia. Ou melhor, padrões Netflix. Ela veio com anúncio no Twitch, né, toda animadinha, né, como se fosse algo bom. Como se ela tivesse tendo prazer em destruir um dos melhores animes do mundo. Falo mesmo. Como destruir o Death Note. Bom, segundo as pouquíssimas informações que temos, aparentemente será uma produção japonesa. Que é um bom sinal, pelo menos, né. Porque se fosse Norte-Americana, mano... Aí eu ia morrer. Caso o Takasaka Moto, que será diretor executivo, disse o seguinte. Abre aspas. Cresci assistindo o trabalho original e blá 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 blá. Puxa saco. Plataforma que nos permite utilizar o máximo de liberdade criativa. Isso é mentira, tá? É mentira. Por que então os criatórios de Avatar saíram da produção, hein? Hein? Aí viu? O cara já foi perguntar uma mentira, mano. Falando que... Ah não, cara. Eu não quero que isso aconteça. Ah não. Netflix. Eu sei que a concorrência tá pica. Você tem que ficar fazendo live action de uma porrada de coisa. Como você tá fazendo com One Piece, Cowboy Bebop, Avatar. Porque tá desesperado, né. Tá perdendo pra Disney Plus, Amazon. Mas deixa Yu Yu em paz, cara. Por favor. Seria tão bom. Mano, Yu não é pro teu bonde. Eu até brinquei com isso no Twitter e... Quase fui cancelado. Live action tira 50% da magia. No anime os caras tem cabelo, roupa colorida. Aí coloca isso no live action, mano. Fica totalmente zoado, cara. Parece fantasia, cosplay. Não dá pra... não dá pra levar a sério. Ah, mas se ficar igual do Bleach, do Fullmetal Alchemist... Esse live action não são produzidos pela Netflix. E sim pela Warner Bros do Japão. É verdade. As empresas totalmente diferentes. Muita coisa. Netflix só comprou os direitos pra lançar no mundo todo. Não foi ela que fez. Ah, cara. Enfim, galera. Vai ficar uma merda, com certeza, tá? Nem precisa esperar, tá? Como vai ter gente aí comentando. Ai, espera, espera. Espera o caralho, mano. Ai... 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 Não... 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 É só, não. Ai, eu ouvi mesmo. É esse daí. Foi a opinião engraçada pra cara, cara. Do News and Nerd. Bom, eu meio que já tava esperando essa reação dele. Porque, cara... Realmente, como eu falei no início, agora eu vou falar um pouquinho mais, aproveitando que esse vídeo dele foi um pouco mais curto. Que realmente, cara, mano E o Rekushou não é para os padrões De Netflix, cara É... plataforma essa que eu até Tenho aqui, mas que eu já pensei várias Vezes e ainda penso, cara, ainda penso Eu não fiz ainda porque a minha televisão aqui Ela não tem essa opção, quando eu comprar outra Provavelmente eu estarei tirando Porque, mano, o Netflix ela não tá tendo boas opções Ali ultimamente, embora tenha ali Alguns animes ali originais Dele que são até legais, mas Quando se trata de live action, mano, putz, sai de baixo E sem contar também, cara Que eles tem muitas dessas coisas de lado político e tal Então, cara, acaba sendo meio chato Tá ligado? Meio não, fica completamente chato Né? Então, cara, eu tenho certeza Que, mano, é... cara, eu espero Estar errado, mano, de verdade Eu espero estar errado, mas é bem provável Que quando a Netflix for lançar o Rekushou Não vai ser o original Melhor dizer, não vai ser o baseado No original, obra original, tá ligado? Aquela forma que a gente tá ali Acostumado do Yusuke ali, sentando Uma porrada em transgênero, em homossexual Em negro, em mulher Em homem, em criança E, mano, o Yusuke foi disso Entendeu? Ele tem essas paradas assim Que hoje é politicamente correta Eu tenho certeza que Netflix vai cagar tanto isso Ao ponto de ficar parecido ou pior Do que Death Note, né? Que Death Note eles não fizeram ali Seguindo a obra original Eles fizeram uma adaptação No caso, como se tudo fosse nos Estados Unidos Então, mano, imagina Tudo bem que dessa vez aí Parece que vão ser atores japoneses mesmo Eu não sei, cara Pelo menos foi o que eu entendi, né? Enfim Mas, cara, não sei, cara Eu não tô levando fé, mano O que vocês acham? Eu quero que vocês acham O que vocês acham disso daí? Você que no caso da antiga Que você acompanhou o Yusuke Você conhece esse anime O que você acha? Como é que você acha que vai ser isso daí? Bota nos comentários Que eu quero saber também a sua opinião Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido o meu react Eu peço, por favor, pra vocês também aguardarem Que eu ainda vou trazer vídeos Do canal Pewiki No caso, estarei trazendo o da Marvel Eu ia trazer hoje No caso, hoje pra mim é segunda-feira Mas vocês assistindo aqui na terça-feira, no caso, né? Porque hoje, segunda-feira Eu tive muita coisa pra fazer E ainda vou trabalhar à noite Então, eu preferi fazer esses vídeos Que são mais curtos Vou até gravar ontem aqui também a curto Tá, que é do canal da Febra? Vou aparecer daqui a pouco pra vocês Mas, mano, é... Eu só peço que vocês aguardem A semana tá saindo, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui Ou vocês acham que São haters o suficiente Para não gostar do negão Querem me jogar minha faca? Exatamente Alexandre Maria Tchau, 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 tchau